Glowzinho para relaxar. Mano, eu tô mal relaxado hoje, cara. Cara, eu tô dando risada pra caralho. Cara, por que eu vou me interessar nesse jogo, cara? Eu tô com fome. Acho que eu vou fazer um lanchinho, cara. Mano, eu comprei um monte de larica. É muito prático. Alô. E aí, gratão, beleza? Beleza? É você mesmo? Aham. Por quê? Não, você tá com uma voz estranha. Eu tô brincando, né? Só pra ver se é a... Percebeu. What the fuck, cara? Tá muito diferente? Você tava com uma voz estranha pra isso. Você tava, assim, gripado. Parecia homem capa, né, mano? Se eu flechar aqui... Se você flechar... Hmm, what the fuck? Mas ninguém morreu. Mano, por mim a gente volta e mata os caras de novo. Não, não. Se eu já nem quer aí, top. Uh, cinco de gold. Que isso? Olha o licinho aqui. Nossa, eles tão muito atrasados. O cara já morreu aqui. Fog? Como que você botou o Teff? Ah, no auto-ataque só. Olha o Teff. Olha o Teff. O Teff é isso. Meu Deus, vai morrer. Meu, morreu de novo. A Sergeny tá aí. Acho que acabou o game. Um Zika, meu game, cara. Sem querer Zika. Obviamente, né? Nossa. Dá pra fechar os caras aqui em cima. Eu acho que o meu DC se matou, cara. Você mata o Brawl? Nossa. Mano, ele não vai ver. Ai, meu Deus, velho. Vai, ele upou. Nossa. Se tacasse a gasolina, é matado. Ai, acho que eu vou me matar. Nossa, que outro flash. Acho que é melhor você sair, mano. Ah, esse é o Jeno? Não quis matar os caras aqui? Não. Falou. Ih, vou morrer. Dá aqui o policinho. Tipo, mano, a lane tava, tipo, controladinha. Cês viram? A gente tava, tipo, com full push em cima de um Heimer. O cara só se matou aqui, cara. Cara, como que ele tá 0-2? Ele saiu da coisa e se matou de novo? Pega o Lee Sin, pega o Lee Sin. Pega o Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin. O Lee Sin, ele tem W. Tem que ir no Heimer. Heimer tá sem clara. Heimer, tá. Nice. Nossa. Todo mundo se matou, o Orph. Pega o... Aproveita e já faz o Drake. Cara, a Sejuani vai acabar sendo executada. Ela não tirou a Pink que tá aqui. Def vai ultar. E por que que o Odessy não tá dando auto-attaque no Drake? Ah, porque ele quer... Nossa, olha a vida que eu vou perdonar. Isso, TP de... Warning. Deixa eu morrer, Def. Sai, 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 sai. Deixa eu morrer. Ela só ficou parada, velho. Ficou feio. É isso aqui. Essa é o meu time. Mano, você viu isso? O cara tá parado. Você tem mil de ouro? Puxa a mobility aí, a mobilete. É, mas é isso que eu vou fazer, cara. Mas tipo, mano, que nego escroto, tá ligado? Mano, jogar de dia é muito nojento, gente. Calaixa, vai. Tá safe. Eu tô bem forte. Deixa esse cara sozinho aí. Ele não vai fazer nada mesmo? Sim, é isso que eu vou fazer. Eu só tava, tipo, terminando de puxar ele. O TF a gente mata ele muito fácil, mano. Pode ir. Só não que eu mato. Vou ele matar, pai. Ah, pega aqui. Ah, deixa eu ver. Boa, base. Eu vou base, cuidado aí. Agora o cara, ele tá parado agora. Agora ele ficou FK agora. Mano, jogar de dia é muito nojento, cara. Cuidado com ele. Sobe. A gente ia ganhar, tá? O TF tá descendo, o TF tá descendo. Ó, o que que é isso? Pega ele. Nossa, eu levei pro Parmiston. O que que o cara tá parado ali, velho? Pois é, mano. É muito nojento jogar de dia, gente. Mano, isso aqui é uma piada, tá ligado? A gente vai ganhar sem ele, mano. Os caras estão vendo a live, provavelmente vão descobrir que ele tá ali. Tá aqui, tá aqui. Galera, quanto flash, mano. Ó, vai, 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 chega. Calma, deixa eu pegar. Calma. Heimer, Heimer, Heimer. Obrigado. Ó, ali sim. Ah, eu não tenho mana. Nice. Tô sem mana, tô sem mana. Bem, pelo menos o cara vai ficar base, ele não vai ficar feedama. Se a gente lutar nós quatro, acho que a gente consegue fazer 4x5. Junta aí, Malfi. Agora o cara tá afk aqui, cara. Ó, se liga. Ah, deixa ele aí. Mano. Nice, a existência dele. Como que esse cara não vai ser banido, tá ligado? Tipo, mano, existe uma maneira mais, tipo, cara, mais banível que isso, impossível, tá ligado? Ó, eu tô chegando. Vamos até eles. Eu tenho o Team 7. Vamos só, mano. Cuidado com as maquininhas. Mata a maquininha. Tem dois DPs aqui, cara. Vai. Stun? Stun? Vai pro quadro, moleque! Pode ficar a base aí, ah, Félix. Ia ser dólar se ele não ganhasse PDL, né, mano? Mas mesmo se a gente ganhar, ele vai ganhar ponta ainda. Que isso? Você tanca a torre também? O Earth foi executado ainda. Não, o Earth, pô, voltou pra base mais rápido. Você vai voltar mais cedo. Aqui, ó. Tem você também. Que isso, velho? Caralho, essa torre matou todo mundo, cara. Eu vou ter neutralizado. Da, da, nice, mano. Isso. Aquelas instantes, mano. Agora eu posso morrer em paz. Caralho, isso foi muito bom, cara. E os caras não entendem isso. É, então, mano. Eu tava conversando sobre isso na minha live, tá ligado? Se você, tipo, é main Zed, main Talon. Ufa, que alívio, mano. Tira um peso nas minhas calças agora. Faz um tempo que eu conversei sobre isso, tá ligado? Vamos, vamos, vamos. Vai que o Tonsai chega ali também. Se quiser gold, só o Nuno joga a lança. Yes, peguei o gold. E mais? Eu tô resetado ainda. Será que vai ter mais algum mediante aqui? O TF tá bot. Olha, Lee Sin, TF e Lee. A gente leva a mídia? Leva, né? Acho que não sei, cara. Vamos ver quanto vai dando. Acho que não leva nada. Acho que não sei. Vai batendo aí, uma hora cai. Tanca aí pra nós. Não, não, sai, 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 sai. Vou resetar, cara. Pegou o canhão aí pra você. Canhão, cara. Agora você ficou... Isso, eu vou comer o canhão e deu gold, mano. Foi isso aí, cara. Agora o cara percebeu que a gente vai ganhar sem ele e ele tá se matando pra fidar o time inimigo. Mano. Olha, eu tenho flash de stone. Vai morrer também, cara. Caralho, Ritogames. Faz o seu serviço, tá ligado? Banir a galera. Se dá, pega aqui, o cara. Sem ult. Deixa eu olhar. Baixou, ok. Tipo assim, para de banir o Rastad e banhe o resto que tem que banir, tá ligado? Rastad nem tá jogando no LoL mais, né? É, eu acho que o Rastad, mano, eu acho que sem jogar ele é banido, tá ligado? O Feles fechou o run-up, pelo menos, cara. Vai ser isso. Ele consegue fazer a galinha mais rápido agora. Ele tá conseguindo ir para o Diego é melhor, mano. Tá safe. Ai, não dá, mano. Não dá, mano. What the fuck, cara? LoL pra relaxar, cara. Só o que me faltava, mano. Corre pra mim. Você tá suave? Ó, chama pra esse cara aqui, cara. Eu tô tentando chegar. Puta. Peguei. Vai, peguei. Tudo bem. Nice. Ó, vou tankar aqui. Nice. Boa, cara. Nice. Cuidado com o Heimer. Nice. Esmai-tou. Nossa. Pog? Caralho, o Sejuani Pog, hein? Vamos bar, vamos bar. É. Aphelios, sobe aí. Vamos bar, amigão. Será que eu pedi pra Aphelios subir? Será que ele vem? Vai, sim. Ele vai se matar. Vem aqui, amigo. Bate no bicho roxo. Pra gente. Esse maluco vai ganhar PDL ainda. Vai, cara. Vai ganhar PDL e o ban. Isso sim. Ah, acabou. Acho que esse game foi a partida mais fácil da Feles, mano. Tchau, tchau, tchau.